Na semana passada, nós falamos aqui a respeito da suspensão das atividades no IFMS, que é o Instituto Federal de Mato Grosso do Sul, que acabou suspendendo a aula porque alguns alunos, alguns funcionários teriam passado mal. Inicialmente, foi divulgado de que o problema seria a água que estava contaminada, todos os bebedouros, gente, foram higienizados e as aulas já voltaram normalmente. A gente já está de cima ou esteve por lá e conta pra gente como que está agora a situação do Instituto Federal de Mato Grosso do Sul, Campos de Três Lagoas. Alunos pra lá e pra cá e servidores na ativa. O cenário de normalidade no Campos do Instituto Federal de Mato Grosso do Sul de Três Lagoas é bem diferente de uma semana atrás, quando as atividades presenciais foram interrompidas por conta de uma então possível contaminação na água do estabelecimento, como explica o diretor do Campos, Walterísio Carneiro Júnior. Desde a semana passada, na quarta-feira, já tivemos um retorno por meio da vigilância sanitária que fez a coleta da nossa água e que identificou que ela está potável. Então, por isso que a gente, na data seguinte, dia quinta-feira, já retornamos às aulas. No entanto, de segunda até quarta-feira, quando as aulas estavam suspensas, a gente fez toda a desinfecção do sistema de abastecimento aqui do Campos e fizemos algumas medidas preventivas de isolamento da nossa água de reuso. A gente tem aqui uma água que a gente capta da chuva. E essa água que a gente isolou porque a gente está procurando agora as hipóteses dessa possível contaminação, uma vez que o laudo primeiro deu impurezas na água e o laudo segundo, após essas limpezas e essas manutenções, já não constou. A comunidade ainda fica desconfiada com a água, até pelos impactos que tiveram no seu corpo natural, porém a nossa água está sendo comprovada diariamente pela sua potabilidade, então a gente garante que ela está limpa e apta ao consumo. A diretoria do Campos assegura que a água fornecida em todos os bebedouros da unidade é completamente potável e pode ser consumida com total segurança. Mas orienta que caso algum aluno ou servidor apresente algum sintoma, como febre, dor abdominal, dor de cabeça ou náusea, deva informar o Campos do IFMS e em seguida procurar uma unidade de saúde. Como no momento ainda está apontando como potável, a gente segue normalmente com as aulas, os estudantes, servidores que passaram mal já se recuperaram, porque foram situações agudas, sim, porém de poucos dias de sintomas. E em relação à saúde, a Secretaria de Saúde, que está em contato próximo com o Campos, orienta que se os sintomas persistirem, para procurar o posto de saúde mais próximo e então fazer um exame de sangue e verificar se teve alguma repercussão essa impureza da água que foi consumida. Amostras para coletas laboratoriais com análises diárias continuam sendo feitas. Nossa água hoje, ela está sendo coletada diariamente, desde quinta-feira. Hoje, por exemplo, segunda-feira, já tivemos uma nova coleta. E todos esses dias, então, a gente está fazendo o teste da água para verificar, e isso vai ser feito pelas próximas semanas, sobre a qualidade da nossa água. As atividades foram retomadas na quinta-feira, três dias após o início da investigação e de intensos trabalhos de limpeza no local. Desde então, nenhum dos 1.100 alunos e funcionários voltaram a apresentar sintomas de virose.